E aí família, tudo verde com vocês? Estamos aqui pra fazer mais um pós-jogo, né? Comentar mais uma partida aí. Palmeiras, Emelec e Palmeiras, né? Pela Libertadores, jogo fora de casa, no qual o Palmeiras venceu, ainda bem. Mas quem olha o resultado acha que o jogo foi maravilhoso, né? Que o Palmeiras amassou o Emelec, não foi bem isso que aconteceu. Eu preciso ser justa, eu preciso analisar essa partida aqui. Então fique comigo até o final e eu quero muito saber a sua opinião. Belezinha? Só lembrando, gente, é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo. Vai deixar você super bem informado sobre tudo o que acontece no mundo do futebol. Isso mesmo, gente, acompanha tudo lá no OneFootball, tabela de jogos e também você pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça. Vou deixar o aplicativo do OneFootball aqui embaixo pra você baixar. Lembrando que o aplicativo é totalmente gratuito. Fechou? Vamos lá então falar sobre essa partida aí entre Emelec e Palmeiras. Palmeiras fez um primeiro tempo muito confortável, muito bom, né? Muito organizado. É... Lógico que eu não poderia deixar de anotar, que a gente vai falar muito disso no decorrer desse pós-jogo. Oito minutos... Aos oito minutos eu anotei aqui. Rony errou um gol. E o gol, mano. Não é qualquer gol. O gol. Beleza. Onze minutos, escarpa na trave. Opa, tá esquentando. Qualquer hora, daqui a pouco sai o gol do Palmeiras. Dito e feito. Gol, laço do Rony. Gol, laço do Rony. Gente, eu achei... Foi uma junção de coisas, né? Foi a jogada completa. O escarpa acha o Wesley. O Wesley toca de primeira pro Rony. O Rony cabeceia de primeira. Foi realmente muito bonito. E com esse gol, o Rony acaba de se consagrar aí o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Passou o Alex. Isso mesmo, gente. Então, há quem goste do Rony, há quem odeia o Rony por errar gols bestas. A gente vai falar de mais alguns aqui. Enfim, depois saiu o gol do Verão. Um gol também muito bonito do Verão. Hoje todos os gols foram bonitos, né? O Verão pega a bola lá no meio de campo. Vai correndo, 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 correndo. Achei que ele ia errar ou tocar pro Rony, que tava entrando pra fazer o gol. Mas ele mesmo fez. A velocidade do Verão, inclusive, me surpreendeu. Eu sei que o Verão é bem rápido. Mas a jogada dele, o que ele fez pra fazer esse gol, foi muito... Foi muito mais do que eu esperava. Tipo, sei lá. Baixou o Sonic ali nele. O bichinho correu pra caramba. Vamos lá. Aí, aos 45 minutos do primeiro tempo, que a gente viu o Emelec assustando real, assim. Foi o lance, realmente, de susto que a gente tomou no primeiro tempo. Por isso que eu falei, o primeiro tempo do Palmeiras foi muito controlado, muito legal, muito bom. Se o Palmeiras tivesse entrado, assim, pro segundo tempo, que o segundo tempo voltou sem mudanças, a gente não teria tomado um gol. O Palmeiras sofreu demais no segundo tempo. O Rony, aí, gente... O gol que o Rony errou, cara. Pelo amor de Deus. Que aí, foi uma junção de coisas. Por quê? Porque o Rony errou o gol e o Mike lá, dormindo, né, de costa pra bola. O jogador de Emelec roubou a bola dele e fez o gol. Mas erro lá atrás do Rony, a bola veio baixinha pro Rony. E eu não entendi, até agora, o que o Rony tentou fazer. Porque era só ele ter ficado de pé, mesmo colocado o pé na bola, a bola, provavelmente, bateria no pé dele e entraria pro gol. Eu não sei, ele tentou dar um peixinho, tentou fazer um gol de bunda, eu não entendi. Eu não entendi, até agora, o que o Rony tentou fazer. Espero que o Abel dê um chacoalhão nele, porque não é porque ele fez um golaço, não é porque ele é o artilheiro do Palmeiras na Libertadores, que o Abel não tem que chegar pro Rony e falar pra ele que essa decisão dele errada acarretou um gol contra, né, um gol... A gente tomou um gol por culpa dele, tá? Porque a jogada começou ali. E aí, o Mike disperso lá também, o carinha pegou a bola e fez o gol, tá? E aí, o Palmeiras se perdeu. Eu até achei que o segundo tempo parecia que o Palmeiras estava confortável com o resultado. Tava, assim, jogando relaxado. Foi aí que o Emelec entendeu como poderia jogar, como poderia explorar ali um pouquinho do Palmeiras e começou a assustar o Palmeiras. Eu te juro, eu juro pra vocês que eu achei que o Emelec, a qualquer momento, iria empatar a partida. E posso ser muito sincera? Se fosse um time melhorzinho, melhorzinho, se fosse um time que tivesse conseguido arriscar um pouco mais, tinha empatado a partida, é que realmente o time dos caras não é lá aquelas coisas, né? Enfim, então o Palmeiras poderia ter perdido esse jogo por bobeira. Quando eu falo por bobeira, é bobeira mesmo, gente. Quando você pega um jogo teoricamente fácil, que foi o que mostrou o primeiro tempo, e você tem chance de fazer 3, 4, 5 gols, e eu sinto isso do Palmeiras, não é a primeira vez? Em várias partidas, eu cheguei a comentar pra vocês, falei, gente, faz várias partidas do Palmeiras, quando o Palmeiras perdia muitos, muitos gols, eu falava o quê? Eu sinto que o Palmeiras poderia ter goleado, mas isso não aconteceu. E aí, numa bobeira, você pode perder, ou pelo menos levar um empate no jogo que tá ali nas tuas mãos. Vocês estão entendendo, né? Vai ter gente falando, ah, é muita mimimi, você tá criticando, o Palmeiras ganhou de 3x1. Gente, eu não estou criticando, eu tô feliz com o resultado, o Palmeiras ganhou de 3x1, graças a Deus que a gente venceu. Só estou fazendo uma crítica construtiva, por quê? Porque uma bobeira, uma relaxada igual o Palmeiras fez no segundo tempo, pode ser crucial num jogo com um time, com uma equipe mais forte. Tenho certeza que eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. Bom, o Abel demora um pouquinho pra mexer, mas aí ele começou a fazer as mudanças dele. Ele colocou o Breno, o Navarro, o Jorge, o Menino. O Fabinho também entrou, faltando 5 minutos pro jogo acabar. Isso eu acho um absurdo, não é só... Não é porque o Abel fez, qualquer técnico que faz substituição ali, faltando 2, 3 minutos pra acabar, a não ser que seja um jogo de final, você tá segurando um resultado, tudo bem. Eu acho que é tirar com a cara do jogador, colocar o cara 5 minutos antes de acabar o jogo, né? Enfim, opinião minha também. Saiu o Rony, saiu o Verão, saiu o Wesley, saiu o Scarpa e saiu o Atuesta. Bom, a entrada do Breno Lopes, né? Foi pra fazer o terceiro gol do Palmeiras. E, gente, o Breno, eu não sei, o Breno é o cara mesmo da Libertadores. Fez um gol espírita, né? Ele tem espírito de Libertadores na alma, essa é a verdade. Ele fez um gol que eu até fiquei assim, ó. Se eu já tivesse começado a gravar pra vocês como eu costumo fazer, vocês iam ver na minha cara, porque eu estava sem acreditar naquele gol. Bem parece que a intenção dele foi fazer o cruzamento, né? Mas o goleiro também deu uma aceitadinha, mas que golaço do Breno. Lopes, de novo, nos acréscimos. O cara é diferenciado mesmo, véi. O cara veio pro Palmeiras pra fazer gol nos acréscimos, pra fazer gol em Libertadores, pra ser o pai dos santos. É lógico, não tem como esquecer, né não? Bom, deixa o comentário de vocês. Eu acho que eu já falei um pouquinho da partida, foi a minha opinião. Eu não estou aqui pra meter o pau no Palmeiras, ou falar que eu não estou feliz com o resultado. Estou muito feliz. O Palmeiras com uma invencibilidade de 19 jogos na Libertadores fora de casa. Isso é histórico demais. Demais, gente. Vocês têm ideia da dimensão que é isso? Então. Mas deixa o comentário de vocês. Quero saber o que vocês acharam dessa partida entre Emelec e Palmeiras. Agora o Palmeiras tem um jogo muito pesado aí de decisão, né? O primeiro jogo em casa contra os Juazeirense. Isso mesmo. Um jogo que vai acontecer lá na Arena Barueri. Mas vamos lá, lotar esse estádio. Eu não vou estar, porque eu tenho um aniversário pra ir, mas vou estar provavelmente torcendo de casa. Vou tentar gravar o pódio pra vocês. Não prometo. Mas de qualquer jeito estarei acompanhando, dando o meu jeito de acompanhar o Palmeiras assim como vocês. Tamo junto, família. Deixa o comentário. Vejo vocês com mais informações. A gente se vê. Ah, eu falei do Atuesta, né? Que é uma decepção. Grande decepção, senhor Atuesta. Grande decepção, o senhor Atuesta. Bom, eu vou falar um pouquinho mais no vídeo de amanhã. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Vejo vocês até mais. E avante, palestra. E avante, palestra. E avante, palestra. E avante, palestra.